Estamos de volta desse breve intervalo no Alerja Entrevista com a Liliana Lindenberg, essa filósofa recém-chegada da França, com esse projeto extraordinário. Liliana, nós fomos para o intervalo, deixamos aqui essa super pergunta. Como que se estabelece esse método? E outra coisa, vocês têm fins lucrativos? Não, não. Lá na França, nós somos uma associação sem fins lucrativos, que vive de doações para promover a formação de animadores de debates filosóficos. Mas é no Brasil? Pois é, no Brasil, eu tenho um filósofo aqui brasileiro que conheceu o projeto, e que também amou o projeto. O nome dele é Luciano Meira. Luciano Meira, palmas! É, palmas mesmo. Eu já vou mostrar aqui um dos livros dele, esse é o que eu mais amo, olha. Ser ou não ser? É. Luciano Alves Meira, o que está escrito aqui, pequenininho, do lado aqui, olha? Diz para mim. Nossa, dramática, encruzilhada, evolutiva. Olha, que lindo. Que linda a capa. É, linda. Não, e o livro todo por dentro é lindo também, cheio de ilustrações, esquemas. Enfim, o Luciano, ele... a forma dele escrever parece um pouco a do Frederic, que é maravilhoso, porque traduz para a gente as coisas de uma forma bacana. E ele também, ele é um apaixonado pelo desenvolvimento integral do potencial humano. Então, ele tem projetos já maravilhosos de liderança para empresas, e ele também, para escolas, ele desenvolveu um projeto que está em 460 escolas, que era para desenvolver a autoestima das crianças e o autoconhecimento, que é maravilhoso, tem tudo a ver com isso aqui, é. Então, assim, já deixo até a sugestão aqui, se vocês quiserem chamar ele para entrevistar, com certeza vai ser riquíssimo, tá? Já está convidado, Luciano, já gostamos. Olha, a Lili já vendeu, falam assim, né, tem uma expressão, vendeu o peixe, mas vendeu o Luciano, não é o peixe. Então, nós vamos desenvolver esse projeto juntos aqui no Brasil. A gente ainda não sabe exatamente de que forma, de que estrutura jurídica, como é que vai ser. Mas uma coisa é certa, a metodologia é a do Federico, tá? Então é, como é que funciona, primeiro, um ateliê de filosofia? Nós juntamos as crianças, pode ser numa escola, pode ser numa biblioteca, pode ser numa praça, isso é que é maravilhoso. Se uma avózinha tem vários netos, está na casa com todos eles, quer fazer um debate filosófico, ela pode fazer, entende? Então, assim, isso é para qualquer pessoa pode fazer, mas existe um preparo, né? Então, assim, idealmente, a pessoa tem que ter noções de filosofia, não precisa ser filósofo, né? Mas ela tem algumas noções, conhecer as grandes correntes da filosofia, conhecer um pouco da história da filosofia, né? Então, a gente reúne as crianças, começa com essa atenção plena para as crianças se voltarem para dentro, ficarem mais tranquilas, mais reflexivas, e faz uma pergunta, uma pergunta filosófica. O que é uma pergunta filosófica? É uma pergunta que não tem resposta. E, normalmente, sobre, assim, os grandes questionamentos da vida, né? Então, assim, somos imortais? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é o amor? O que é o amor? É lindíssimo. Tem aqui a descrição de um ateliê que nós fizemos sobre o amor. As coisas que as crianças falam, gente, gente, vou dar um recado aqui. As crianças têm muito mais para falar do que a gente imagina. Escola não deveria ser um lugar só de botar informação nas crianças. Deveria ser também um lugar que as crianças pudessem se colocar. E é isso... Tirar a informação da criança, você diria assim, Lilia? É, ouvir, ouvir a criança. A criança sentir que o que ela... Ela é um interlocutor valável, válido. Ela está sendo ouvida, ela importa. O que ela acha importa, sabe? Isso é de uma valia para a autoestima, para a formação do caráter da pessoa, sabe? E o que te move nesse projeto, Lilia? Pois é. Você leu o meu pensamento, sabe? Está me emocionando. Ah, que lindo. Eu não fui uma criança que foi ouvida. Eu fui uma criança que nunca me perguntaram o que eu achava, o que eu gostava, o que eu queria. Nunca. E eu tive dificuldade. Eu fui... Eu me tornei uma jovem insegura, sabe? Eu tinha dificuldade em me colocar. Eu não sabia... Eu não tinha opinião sobre as coisas, sabe? Então, assim, desde os 18 anos de idade, que eu frequento orfanatos, que eu frequento lugares que eu possa ajudar as crianças. Eu já tinha essa... Eu acho que eu tenho uma missão, assim, de ajudar. Ajudar. Ajudar as crianças, né? E depois disso, o que me move é que eu acredito que o mundo pode mudar. Eu sou uma otimista. Eu acredito que através da educação a gente pode mudar as coisas, sabe? E pode, né? Não é só você. Eu também acredito nisso. A TV Alerja acredita nisso. A Alerja acredita nisso. Por isso que estamos aqui. Exatamente. Quem acredita também, vou aproveitar aqui para fazer um agradecimento, é a editora Vozes. A editora Vozes é quem está trazendo esse livro para o Brasil. Que eu estou traduzindo esse livro aqui. Olha, que lindo. Em nome de quem que nós poderíamos agradecer publicamente aqui a editora Vozes, porque realmente é um projeto incrível. Temos que valorizar quem está valorizando. Exatamente. E a editora Vozes, ela... Sabe que é uma das editoras mais antigas do Brasil? E ela acredita na construção do saber. É uma editora realmente que eu sou muito fã, sabe? Então, foi o Luciano que falou lá, levou o projeto para lá e eles, na mesma hora... Deram voz. Deram voz, né? Deram voz, exatamente. Então, é... Você estava contando a dinâmica, né? Então, aí você joga uma pergunta filosófica e, a partir dessa pergunta, você dá voz às crianças e resultados incríveis aparecem. Isso. Então, assim, regrinhas básicas. São poucas, tá? Regrinhas básicas. Tem que levantar o dedo para falar, porque senão vira bagunça. Criança, quando se empolga, né? E a Vete fica falando todo mundo ao mesmo tempo. Aí ninguém se ouve. Não pode rir da resposta do outro, porque criança não... Sim, tem crianças que vão falar besteira, claro. Eles não sabem tudo. Eles estão só na cunha dela se colocar. Eles estão em formação. Então, se alguma outra criança rir dela, o que vai acontecer? Ela vai se fechar. Ela não vai mais depois falar, porque a criança fala sem certeza, né? Então, assim, elas são vulneráveis. Então, não pode rir, tem que levantar a mão. Quando fala eu não concordo, tem que argumentar, dizer por que que não concorda, né? Para as crianças, basicamente, essas são as regras, né? E tem as técnicas. O que que são as técnicas? Ateliês de Filosofia existe no mundo há mais de 25 anos. Começou nos Estados Unidos com o Mathieu Lipman. Ele tem uma forma de fazer os ateliês de filosofia. Ele tem uma metodologia dele. A do Frederic é um pouco diferente. Você parte de uma pergunta do Frederic. Mas também, sim, tem variações. Você pode partir, por exemplo, de um desenho. Você projeta um desenho curto para as crianças verem e lança uma pergunta. A formiguinha estava certa? Por exemplo, a formiguinha foi lá, fez uma maldade com outro bichinho para conseguir passar na frente. A formiguinha estava certa? Pronto. Está lançado o debate, né? Então, assim, as técnicas, então, assim, o que a gente tem de mais importante para falar é a formação. Como é que é a formação, né? Então, a gente passa noções básicas de filosofia para os animadores, que pode ser um professor, pode ser um bibliotecário, pode ser a pessoa que quiser ser formada, né? Noções de filosofia, noções do mundo da criança, porque, como eu disse, criança é um público vulnerável. Então, quem não tem hábito de lidar com criança, precisa saber o mínimo de como é que funciona a cabeça da criança, né? De educação, de os pontos fracos de uma criança, a psicologia infantil, né? E tem também um módulo que é sobre as práticas de filosofia. Por quê? É importante as pessoas que vão animar os debates saberem quais são as correntes que existem. Ela vai escolher a que ela prefere, né? Então, se ela preferir sair de um conto, de uma projeção de um desenho, o suporte que ela vai escolher para iniciar o debate dela, ela é que escolhe, né? Então, nesse livro aqui, nós temos um histórico da experiência do Federico, aí depois ele fala de cada um desses quatro módulos, e no final tem fichas, como se fossem fichas que a pessoa pode se guiar para poder fazer, animar um debate. Olha, por exemplo... Tem passo a passo, né? É, nós não chegamos muito assim, é um passo a passo. É assim, os pontos... É, é um passo a passo. É assim, quais são os questionamentos sobre o tempo? Aí tem várias ideias. O que é o tempo? Você pode perguntar do que o tempo se compõe. Você pode perguntar qual o impacto do tempo sobre nós, né? Então, ele dá ideias de questionamentos sobre o tempo. Aí, depois ele fala... Aí, tem uma técnica de debate, que aí não é só nesse, você, por exemplo, inclusive deve conhecer, como é que você relança um debate, né? Então, você viu que o debate chegou num ponto e que ele precisa ser relançado com outras ideias, trazer coisas novas, né? Diferentes. Então, aqui tem, por exemplo, ideias para você relançar. Que maravilha! Ou seja, o livro serve para todo mundo, para comunicadores, jornalistas, apresentadores, repórter. Esse livro, eu não posso esperar terminar essa tradução para a gente trazer aqui para nós também. Pois é, Cláudia. E sabe que esse livro, inclusive para pai e mãe, ele é maravilhoso. Porque eu vou te dizer, eu não sou mãe, não aconteceu na minha vida, mas eu tenho cinco sobrinhos que eu sou apaixonada. Amo de paixão, amo criança. A gente não imagina as opiniões já formadas que as crianças têm sobre o amor com sete ou oito anos de idade. Porque a gente não pergunta, a gente desconhece. Mas aqui ele transcreve diversos debates. Então, você fica assim, gente, nossa criança de sete anos falou isso. É um testemunho, né? É uma bíblia do testemunho infantil riquíssima. É, testemunho de maturidade. A gente não tem ideia que as crianças podem ter uma maturidade sobre alguns assuntos, porque a gente não pergunta para elas o que elas acham, né? É verdade. E você vai começar num processo de capacitação? Por exemplo, os animadores que estão animados, fazendo até essa sobreposição de palavras. Os animadores que se animaram a partir do seu programa, desse programa que estão assistindo agora, como é que você vai fazer essas noções de filosofia, essas noções do mundo da criança, para que o capacitador, o animador, esteja apto a, portanto, liderar o ateliê, como é que você chama em português? Os ateliers, as oficinas de filosofia nas escolas públicas e privadas do Brasil. Então, eu acredito que a gente vai fazer como foi feito na França. Eu tenho aqui, olha, para você ter uma ideia do sucesso, menina, que esse projeto, ele se espalhou na França toda, inclusive o ministro da Educação na França, quando o Frédéric, como eu disse, ele é muito conhecido, ele conhecia o ministro da Educação, e ele falou do projeto, e como era um momento crítico, as escolas, elas fecharam a entrada de pessoas estranhas nas escolas para se proteger. Mas o ministro da Educação, ele deu um carimbo, como se fosse uma chancela para a nossa associação, dizendo, essa associação é bem-vinda nas escolas. A SEV. É, a SEV. Aliás, não só na França, né, Lilia? Foi a Suíça, a Bélgica, a Marroca, o Luxemburgo e até o Canadá, a francofonia toda absorveu o método do Frédéric, e contigo ao lado, ali, ombro a ombro, né? Isso aí, isso aí. Deixa eu ver, esse é o selo, La Filosofia? Não, esse aqui são artigos que saíram nas revistas, nos jornais, olha, lá de início, onde eu morava, a escola inicia os seus alunos, a Filosofia contra a Violência. Nossa, que bom que você tem todo esse material, quer dizer, é tudo comprobatório desse trabalho extraordinário, desenvolvido com tanto amor, né? E vocês não ganhavam, quer dizer, você fazia isso voluntariamente, por amor mesmo. Trabalhei sete meses sem receber nem ajuda de custo para me deslocar, foi assim, a paixão mesmo, paixão, entusiasmo. Eu acredito que isso, essa prática, as crianças, elas participando, se beneficiando disso mais cedo, elas vão desenvolver uma vida interior, uma segurança, as opiniões delas, isso vai gerando uma autoestima, e como diz o Leandro Karnal, que eu acho muito engraçado, gente feliz não fica por aí falando da vida dos outros, gente feliz não é chata, gente feliz está mais preocupada em viver a vida com o bem do outro, ao invés de ficar reclamando e criticando a vida do outro, né? Por isso é que eu acho que isso também é um agente transformador. Eu vou ler um trechinho aqui. Claro! Que fala um pouco disso, né? Foi um ateliê que a gente fez sobre, foi assim, as coisas que as crianças iam falando e que o Frederique ia completando, era um ateliê que falava sobre, se eles achavam que era correto responder a violência com violência. foi maravilhoso, também foi a partir dos atentados terroristas, porque muita gente ficou achando que só matando essas pessoas é que a gente acaba com o terrorismo, e não é bem assim, né? Violência gera violência. Então, teve uma criança de sete anos que falou assim, se todo mundo fosse feliz, não haveria conflitos e violência. Aí o Frederique fala assim, olha a importância de você ter noções de filosofia, ó. Tem um grande filósofo que viveu no século XVII, que se chamava Spinoza, que dizia mais ou menos a mesma coisa que você. ele dizia que se todas as pessoas fizessem um esforço para vencer as suas emoções e suas paixões tristes, isto é, seus medos, suas cóleras, suas invejas e seus ciúmes, elas ficariam mais na felicidade e haveria menos conflito. Aí depois a criança, aí ele fala assim, vocês acham que a gente poderia melhorar o mundo passando pela educação? Aí uma criança fala assim, não, aí o Frederique fala assim, Gandhi foi um sábio e um homem político que viveu no século XX e que permitiu à Índia a se tornar independente. Gandhi é um grande pacifista que pregava não violência. Ele dizia essa frase, sejam a mudança que vocês querem no mundo. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que ao invés de ficar sempre apontando os erros dos outros, por que o mundo não está bem, eu acho que se a gente começar a se mudar a si mesmo, buscar mais as virtudes, paciência, tolerância, resiliência, altruísmo, eu acho que o mundo muda. Porque se cada um se tornar um pouco mais assim, vai ter menos tristeza, menos conflito, menos violência, né? Nossa! Só para finalizar, olha a resposta do garoto. Que pérola! Eu fico feliz que o Gandhi pense como eu. Sensacional! Sensacional! Porque se, por exemplo, se alguém está infeliz, porque não gosta do seu trabalho, e resolve mudar a sua vida, ela será mais feliz. E é melhor mudar a si mesmo, antes de julgar os outros. Nossa! Mas ele resumiu com uma simplicidade, não é? Que visão! Olha, memorável! Adorei! Fico feliz que o Gandhi pense como eu. Isso é incrível! Isso é incrível! A gente tem que destacar, né? Tem que destacar isso do texto. E muito interessante também, Lili, que ele vai permeando, ele vai costurando tudo isso com muita cultura, pontuando para a criança as grandes figuras da humanidade, os grandes baluartes do conhecimento, do exemplo que ficou ao longo de centenas de anos nessa terra que Deus nos deu, não é? Exatamente! Essa que é a importância de se ter noções de filosofia. Mas você não precisa ser um grande filósofo para fazer essa costura. Mas isso pode ser oriundo através de um treinamento com você propriamente, ou comprando o livro que está quase findado na tradução, né? Até porque, Lili, nós só temos mais pouquíssimo tempo, eu queria que você já desse um caminho para as pessoas que estão encantadas, iguais a nós aqui da TV, que já estamos aqui esperando o livro estar pronto. Como que as pessoas conseguem esse caminho, chegam até você? Como é que faz? Então, pode chegar até mim, quem quiser, quem se interessar, quem quiser, tiver, assim, vontade de participar do projeto. Diretor de escola. É, sim, diretor de escola, os deputados que nos ouvem, políticos, né? Qualquer pessoa que queira ajudar vai ser maravilhoso, porque é um baita de um desafio, né? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Nós ainda não temos um plano para dizer, assim, vai funcionar assim, isso está em construção, mas qualquer ajuda vai agregar, tá? Então, pode me mandar um e-mail, lindenberg.liliana.com Esse livro, né, que nós já estamos aqui doidos para ter, quer dizer, o livro também vai ensinar a técnica, mas se quiser falar contigo, realmente, né, os professores que queiram instituir ou os deputados que nós estamos aqui, são 70 deputados estaduais, todos focados na educação, na melhoria da qualidade da educação do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza que está todo mundo aqui já doido, querendo pegar o teu livro. Qual vai ser o título dele? Porque eu sei que o, também tem um filosofar meditar com as crianças, onde a meditação é a introdução da meditação, né? Mas o título vai ser esse mesmo? Ah, vai ser esse mesmo, filosofar meditar com as crianças. Então, a formação, eu acredito que a gente vai fazer que nem a gente fez na França, né? A gente criou uma equipe que tinha um filósofo, que tinha uma professora de meditação, que tinha uma psicóloga, uma pedagoga, né? Multidisciplinar, né? Exatamente. Que vai preparar essas pessoas. Lá na França funcionava assim, eram quatro finais de semana, sábado, domingo, o dia inteiro. Então, a gente passava como fazer a prática, esses cinco minutos de atenção plena, né? Como liderar um debate, técnicas, técnicas, as noções de filosofia. Então, isso tudo é passado para as pessoas. Quem se interessar, vai ter aqui no Brasil também. Então, a pessoa se matricula nessa formação. Inicialmente, a gente fez gratuitamente lá na França, tá? Mas a gente precisa de subsídios para fazer. Eu espero que a gente tenha financiamento que possa proporcionar isso gratuitamente para quem não tem meios, mas também terão formações pagas sem o objetivo de ganhar dinheiro, né? Mas, assim, para pagar o custo disso. É, do seu deslocamento e tudo. Agora, além de você, que nós estamos super gratas pela sua presença, eu preciso agradecer ao filósofo Frederic, ao Luciano, não é? A editora Vozes, as crianças, que são as grandes pérolas disso tudo, e aos pais, não é, Lili? Isso aí. Eu posso, então, finalizar com algumas pérolas? Por favor. Tem aqui, olha, na orinaba interna aqui do Rio. Olha que lindo. A maioria das... Olha essa, gente. O nome... Tem sempre o nome da criança. Marina, de 10 anos. A maioria das pessoas reage e depois pensa. É por isso que tem problemas. A filosofia nos ajuda a primeiro refletir. Gente, que sabedoria é essa? Lição para todos nós, né? Adorei a Marina. Deve ter o quê? 7 anos. É, 10 anos, Marina. 10 anos, olha isso. Pois está. Falando para a gente, não reagir. Pensa antes. Pensa antes. Aí depois. Quando a gente tem alguma... Ah, isso aqui é esse que eu falei de 8 anos. Quando a gente tem alguma coisa, a gente quer ter outra coisa. Então, não seremos jamais felizes. Olha, a insatisfação eterna do ser humano. Que maravilha. É. Aí o Christophe. Se a gente responder à violência pela violência, nós não somos melhores que o outro. Uau. Gente, gente. Se todo mundo fizesse meditação, o mundo iria muito melhor. O mundo estaria muito melhor. 7 anos. A filosofia é ter ideias para tornar o mundo melhor. Quando perguntaram o que é a filosofia para vocês, né? Eu estava nesse ateliê. Uma coisa. E o Julián, gente, o Julián era uma criancinha. Eu tenho até foto dele aqui. Eu fiz... O livro na França, ele tem umas fotos. e o Julián era uma criancinha lá da Córcega. E ele... Vou mostrar já já. Ele... Fala a frase que ele disse. Então, vou falar duas frases que ele disse. Uma é a felicidade é apenas ser. Existir no mundo. Uau. Ou seja, se a gente fosse montar um governo com essas crianças, aí já tem ministro da defesa, da economia, da educação, da cultura, da assistência social e talvez... O mundo... E eles iam fazer um mundo melhor, né? Porque eles realmente estão do alto da sabedoria deles. Lili, que delícia esse programa. Mostra a foto do Julián para a gente fechar esse episódio aqui mostrando essa criança abençoada. Super... Olha o Julián aí. Que delícia. Em Geneve. Olha, que papel extraordinário. Que bom que você trouxe esse método tão simples de fácil replicação aqui, né? Que vai poder ser estabelecido no Brasil. A gente está aqui ansioso para poder adquirir o livro da editora Vozes. gratos a você, ao Frederic, ao filósofo, né? A origem disso tudo, ao Luciano, a editora Vozes e a todas essas crianças beneficiadas. Obrigada, Lili, pela sua presença. E até o próximo programa, viu? Porque a gente vai querer ver essa transformação que você está promovendo com sete anos na França, tendo podido expandir esse conhecimento para toda a francofonia. que orgulho que orgulho de você, Liliana, essa brasileira abençoada que trabalhou de graça pelo bem da humanidade. Obrigada a você, Cláudia. Muito obrigada pela oportunidade. Você, a TV Alerj, é uma honra para mim estar aqui. E essa TV que tem um papel tão importante, né? Para a nossa sociedade, que também é transformadora, né? E eu queria fechar com uma outra pérola do Julián. O Julián, depois do primeiro ateliê de filosofia, chegou em casa contando para a mãe o que que foi, ele estava tão entusiasmado que ele falou, mamãe, mamãe, de pensar, ele tem sete anos, mamãe, de pensar que eu levei sete anos para começar a filosofar. Eu começava a fazer filosofia, gente, É o mini Platão, né? É, é o mini. Que beleza. Lili, volta sempre, viu? Trazendo pérolas de outros Juliãs, agora os Juliãs brasileiros. Muito obrigada pela sua presença, viu? E até o próximo programa. Um beijo, Lili. E um beijo para você que nos acompanha até agora aqui pela nossa TV Alerj. Até o próximo programa. Bisu! Bisu! tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.